Contamos hoje com o comentário de Francisco Proença de Carvalho, advogado. Francisco, boa noite. Obrigado por estar neste Closing Bell. Vamos começar por este plano que foi aprovado. Não houve grande surpresa nesta aprovação. É preciso esperar por segunda-feira, pelo ECOFIM. Mas ainda assim é um plano que foi aprovado com a Finlândia a não causar problemas a Portugal. Claro. Se calhar foi por causa dos vídeos que nós fomos mandando à Finlândia, trocando com a Finlândia, não é? Mas era expectável que fosse aprovado. E obviamente que também hoje foi conhecido, ou pelo menos uma perspectiva daquilo que será, o custo das medidas. Porque na semana passada nós tivemos algum, entre aspas, festejo dos partidos políticos, das suas conquistas terem conseguido, no fundo, um acordo com a Troika tão positivo para o país. E faltava-nos sempre um bocado a outra parte, que é o custo do dinheiro. Já sabíamos o que é que o FMI iria cobrar. E agora ficava-me saber que também a Comissão Europeia, a União Europeia, cobrará um juro na ordem dos 5,5% e 6%. É bastante superior a razão com o FMI. Também já se sabia que o FMI tinha sido mais brando com Portugal do que a União Europeia. E mantém-se esta situação. Aliás, por uma razão até de igualdade com outros países que estão em situação semelhante à portuguesa, embora com características diferentes, como é a Grécia e a Irlanda. Mas, do ponto de vista do custo, a situação tinha que ser semelhante. Obviamente que é um custo... Ninguém ia perceber que o custo fosse muito diferente. Exatamente. A Europa vive. A Europa, o FMI, não é tão político como a Europa. A Europa tem que se... Os diversos países têm que se justificar internamente. E, portanto, era natural que isso fosse acontecer. E a questão é que, obviamente, que é um juro alto, um juro mais baixo do que aquilo que estávamos, obviamente, a pagar nos mercados. Daí também temos chegado a esta situação. Mas resta saber se o país é ou não capaz de pagar aquilo que se está a comprometer. E, portanto, será muito importante que as metas que foram fixadas no memorando com a Troika sejam efetivamente cumpridas e esse controle seja feito. E, portanto, parece-me que, se isso for cumprido, já será uma grande oportunidade que o país tem e espero que a aproveite. para ver se consegue ter um crescimento económico e efetivo que lhe permita fazer face às suas responsabilidades. Porque não há dúvida nenhuma que o problema do país, para além do endividamento, é um problema de crescimento. E este acordo visa também tentar criar possibilidades ao país, estrutura ao país, que lhe permita, no curto, médio prazo, digamos, voltar a crescer com uma taxa assinalável e, nomeadamente, mais proximamente daquilo que é a média europeia, que nós temos divergido e há anos que divergimos. E a tentativa é fazer com que isso possa mudar. E, portanto, indica que isso deverá continuar a acontecer nos próximos anos. Pois, obviamente que agora vamos ter, nos próximos dois anos, um momento, em princípio, de recessão. Aliás, é isto que está previsto, mas temos que arrumar a casa, temos que nos tentar, tentarmos resolver primeiro os problemas emergentes de tesouraria, por assim dizer, e depois os problemas estruturais e daí o plano que temos, que é mais ambicioso do que normalmente este tipo de planos são. Ou seja, são planos que visam, normalmente, o curto prazo da tesouraria, da possibilidade dos países pagarem, não tanto os problemas estruturais. Este plano, efetivamente, é um verdadeiro programa de governo, digamos. É o nosso primeiro programa de governo, acima de tudo. Eu pego nessa expressão que acaba de utilizar para lhe perguntar se, de facto, há margem de manobra para os partidos poderem, na implementação, terem políticas diferenciadoras na sua implementação, na implementação deste plano. A margem de manobra haverá sempre alguma, porque, aliás, o plano prevê que algumas medidas possam ser negociadas, renegociadas, substituídas por outras, desde que os objetivos sejam atingidos. Portanto, essa margem haverá. Mas a verdade é que o plano é, em si, a base de qualquer programa de governo. Os dois partidos apresentaram os programas de governo, os dois partidos, nomeadamente os principais, PS e PSD. O PS teve o arrojo, por assim dizer, de apresentar antes do programa da Troika. Eu digo arrojo não num muito bom sentido, que parece um bocadinho letra morta no estado em que as coisas estavam e tendo em consideração as exigências que iam ser feitas ao país. Que um partido, por uma razão eleitoralista, pode-se dizer, apresenta um programa antes, que depois vem ser, de certa forma, abafado por um programa da Troika. E o PSD, por seu lado, apresenta ao programa depois, que tendo como base, os dois partidos, o PSD tinha como base o PEC, a Troika teve também um pouco como base o PEC, e o PSD tem como base o programa da Troika. E diga-se que vai mais longe. Agora, tem medidas diferenciadoras, nomeadamente a taxa social única. Vamos olhar para essas medidas. Eu proponho-lhe que comecemos por um setor que é mais próximo, que é a justiça. O PSD vem defender a avaliação dos magistrados, o Conselho Superior de Magistratura com poderes de gestão processual também. Aí o PS quer recentrar o debate sobre a reforma da justiça. Olhando para já, para a justiça, e olhando para as duas propostas, é um trabalho que estamos a fazer neste Closing Bell durante a semana, olhando para estes dois principais programas de governo. Como é que olha para estas propostas? Eu, antes de mais, devo dizer que olho sempre muito desconfiado para os programas de governo. Os programas de governo, normalmente, têm um momento em que as pessoas ligam um pouco, que é o momento logo a seguir. E se é que ligam a uma coisa, e depois nós todos vamos esquecendo o programa de governo, nós cidadãos e os próprios políticos que o vão executar. Portanto, a realidade, muitas vezes, que está em constante movimento, normalmente muda sempre as opções, muda resolvimento das opções depois de quem nos vai governar. Quanto à justiça, obviamente que a justiça tem sido, é repetidamente dito, um dos principais problemas do país e, efetivamente, a maior parte dos governos não têm conseguido, de forma alguma, alterar este estado de coisas. Os processos, ir recorrer à justiça hoje em dia é um verdadeiro problema para qualquer cidadão, para qualquer empresa. Os processos são morosos, as decisões, muitas vezes, de qualidade duvidosa, para além de muitos outros problemas relacionados com o certo e muito evidente corporativismo que existe numa determinada área da justiça. E, até agora, os partidos não têm conseguido fazer frente a esse corporativismo à conta da questão da independência, da autonomia do sistema de justiça, que, obviamente, é importante, mas que depois tornou este sistema um sistema que vive à parte do resto do país. O resto do país, até a própria função pública, houve grandes melhorias ao nível da sua avaliação, ao nível do seu controle, e a justiça tem passado, praticamente, à parte disso, à conta de um certo medo de lhe fazer frente e uma certa incapacidade dos partidos de fazer em frente a esses problemas de justiça. Eu olho para os dois programas, portanto, com algumas reservas. Acho que o PSD, do ponto de vista daquilo que é a gestão, pretende criar umas melhorias, faz também referência a uma coisa que para mim é importante, que é dar alguma democratização ao setor, nomeadamente ao nível do Conselho Superior de Administratura, que os membros do Conselho Superior de Administratura sejam, na sua maioria, provenientes de fora do setor, ou seja, eleitos, escolhidos pelo Presidente da República e pela Assembleia da República, que me parece um passo relevante na democratização do setor. Fala também um pouco da ação executiva, tentar agilizar a ação executiva, que é, obviamente, um problema do país. E depois, fala também que aquilo, todas essas medidas devem ser feitas numa certa paz entre os diferentes agentes do setor. Eu sou muito cético quanto a essa paz. Acho que os agentes do setor, e eu sou um, sou advogado, e sei que é um pouco assim, somos muito pouco receptivos a qualquer tipo de mudança. Tem sido sempre assim e tem sido visto. E, portanto, o diálogo é sempre muito infortífero. Podemos ficar aqui quatro anos a dialogar, a tentar fazer uma medida, mas depois vem o sindicato de qualquer... Aliás, hoje os advogados têm quase também um sindicato, um sindicalista, e, portanto, que vêm impedir esse tipo de mudanças na justiça. Portanto, eu acho que o diálogo, aquilo que o PSD, de certa forma, ingenuamente, aliás, à conta dos seus atos também, tem uma certa proximidade com as corporações ao nível dos sindicatos, e têm revelado essa proximidade, não alguma ingenuidade de achar que é pelo diálogo que fomos lá, eu não concordo muito com isso. Eu acho que é sim pelo diálogo entre os dois principais partidos e pelo diálogo daqueles que foram eleitos democraticamente e que têm essa legitimidade democrática. E, portanto, com essa legitimidade democrática, têm o dever de impor determinadas medidas que têm que ser feitas. E isso, se bem me parece, não acontece nem de um lado nem de outro. Nenhum dos partidos se compromete, efetivamente, não é a fazer uma luta, mas a ter uma capacidade efetiva de criar um pacto de justiça que seja efetivo e que possa ser executado. E esse tem falado, de facto, nos últimos anos. Falhou completamente, porque os dois partidos não conseguem criar pactos para absolutamente nada, como nós vemos, temos reparado. Agora, são forçados. A única esperança que eu acho que o país tem é que os partidos se comprometeram com aquele compromisso que o país celebrou com a Troika. E, portanto, aí eles já têm uma limitação e que, a meu ver, nos pode dar uma esperança. Portanto, no programa do PSD eu também queria destacar uma coisa que não existe nem num programa salvo erro. Do PSD não existe seguramente. No PS, se bem me lembro, também não existe. Que é a questão dos poderes do Procurador-Geral da República. Isso não é uma questão tão económica, não é? Não são os tribunais propriamente dos negócios. Mas parece-me lá estar que para legitimidade, legitimar democraticamente a instituição do Ministério Público seria importante que o Procurador-Geral da República tivesse mais poderes para que cada procurador... E aparentemente, é evidente, que há aqui um conflito político entre o PSD e o próprio Procurador. O PSD, de facto, não gosta do Procurador e talvez tenha imbuído um bocado desse espírito para lhe negar esse desejo. Porque esse desejo é importante. porque esse desejo é, no fundo, conferir à hierarquia, essa hierarquia que é escolhida por quem tem legitimidade democrática, um controle que, de outra maneira, não pode ter. Porque se não houver hierarquia, se não houver controle, quer dizer, é impossível... A questão da independência e da autonomia é muito relativa. Porque é uma independência e a autonomia descontrolada. Qualquer procurador, qualquer pessoa, agente do meio, vive descontrolado, pode ser muito competente ou pode ser muito incompetente e é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que fica bastante por fazer, do ponto de vista da justiça, ao nível do entendimento que permita responsabilizar a justiça, que permita que aquilo que todos nós temos nas empresas privadas e que a própria administração pública tem, em larga medida, chegue à justiça. E eu acho que isso é importante para todos os níveis, nomeadamente também para a justiça, que afeta os agentes económicos. Vejo muito pouco no que respeita, por exemplo, à organização dos tribunais de comércio e é uma certa eventual especialização que deve haver na justiça para determinados casos e agilização e que permita que os... Um dos principais problemas da justiça em Portugal é, por exemplo, os tribunais de comércio onde estão os litígios de grande parte das empresas. São completamente inoperacionais e... E falta muita especialização. Falta conhecimento, muitas vezes e falta responsabilização para que as coisas comecem a ser mais rápidas. Portanto, eu que não ligo muito aos programas espero que depois do ponto de vista prático as partes envolvidas na governação do país cheguem a um acordo que permita resolver esses problemas. para que as coisas... para que as coisas...